Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volando solta a luz, ninguém corre Porque a galera do Pantera não é mole Aquele abraço especial a você da nação botafoguense Que está acompanhando a partir de agora mais uma edição do Botafogo News Aqui sempre pelo canal oficial do Botafogo no YouTube O youtube.com.br tvbotafogooficial Infelizmente na última terça-feira o Pantera foi derrotado para o Red Bull Brasil em Campinas Derrota que mantém o time na segunda colocação Agora com quatro pontos de vantagem para a terceira colocada que é a portuguesa Mas a recuperação já pode acontecer nesta terça-feira O próximo compromisso diante da equipe do Ituano O Botafogo News vai falar sobre essa partida importantíssima contra o Ituano E muito mais Portanto, confira agora na sua tela quais são os destaques do Botafogo News de hoje E nós queremos sempre contar com a sua participação Mante suas mensagens com dúvidas, críticas, sugestões, perguntas O que você quiser para imprensa.botafogosp.com.br Ou também pelas redes sociais Mante suas mensagens com a hashtag tvbotafogo pelo Twitter ou também pelo Facebook O assunto agora é a venda de ingressos para o jogo importante contra o Ituano Nesta terça-feira, sete e meia da noite, aqui no Maior do Interior, o Estado de Santa Cruz A diretoria manteve a promoção do ingresso a R$ 20,00 para torcedores uniformizados com a camisa do Pantera A gente está fazendo um esforço junto com a diretoria para baixar o preço do ingresso E trazer os nossos amigos torcedores de volta ao Estado de Santa Cruz O público do último jogo não foi o público que a gente esperava Mas ainda assim a gente quer tentar mais uma vez Quer dar uma chance para que o torcedor mostre a sua força Que a torcida do Botafogo venha, é um jogo importante O time vem bem no campeonato E temos que continuar caminhando para a vaga da Série D E esse é o momento, né? Porque os jogos estão acabando, do Paulistão em casa Esse vai ser o penúltimo jogo do Botafogo em casa Contra um adversário direto na briga pela vaga da Série D E tem também aquele aspecto do ano passado Foi o time que eliminou o Botafogo nas quartas de final Tem todo um cenário que favorece o torcedor vir de volta ao Santa Cruz Exatamente, é por isso que a gente espera a presença do torcedor É um jogo importante, decisivo Uma vitória amanhã certamente vai nos colocar na Série D Praticamente, com certeza Então que a gente traga o torcedor aqui Que ele venha, disposto a nos empurrar ao time Ajudar, fazer uma festa bonita Para que o time do Botafogo tenha um bom desempenho e vença a partida A gente formar o torcedor, como é que funciona a promoção? Para quem não sabe ainda Os preços para cada setor do estádio Criança vai pagar ou não? Como é que vai funcionar? Sim, arquibancada descoberta Entrada pela Costabile Romana vai custar R$ 20,00 a meia entrada O torcedor do Botafogo venha vestido com alguma peça do uniforme do Botafogo Vai pagar meia entrada No setor das cobertas, nós vamos cobrar R$ 30,00 a meia entrada Também, torcedor uniformizado A cativa vai custar R$ 20,00 para os proprietários E as crianças até 12 anos não vão pagar ingresso O ingresso vai ser custeado pelo Botafogo? Sim, o Botafogo paga o ingresso das crianças até 12 anos A diretoria tem alguma expectativa de público? Espera por uma quantidade? Ou quanto mais melhor? Quanto mais melhor, mas eu imagino algo em torno de 5 mil torcedores amanhã no estádio Já já, mais detalhes sobre a partida do Botafogo contra o Ituano pelo Paulistão Itaipava 2015 Agora, a gente fala sobre outros esportes O Botafogo Challenges, equipe de futebol americano do Pantera Venceu a segunda partida na Supercopa São Paulo de futebol americano A vítima da vez, você confere na sua tela, foi o time do Empire Lame Lizards Vitória do Fogão pelo placar de 12 gols a 0 Os demais jogos da rodada, a segunda rodada da competição Nós tivemos ainda Arasatuba Touros 27 Comercial Alligators 14 O Rio Preto Winners perdeu em casa 6 a 7 para o Uberlândia Lobos O Campo Grande Gravediggers venceu 27 a 14 para o Dente Coronéis Enquanto que o Jabot Cabal Defender perdeu goleada 50 a 0 para o Limeira Tomahawk O Botafogo Challenges tem a primeira colocação da Conferência Interior Leste Com duas vitórias em duas partidas A próxima rodada, a terceira rodada, vai ser disputada no dia 11 de abril Com o jogo entre Uberlândia Lobos e Limeira Tomahawk E no dia 12 de abril, Empire Lame Lizards contra Jabot Cabal Defenders Campo Grande Gravediggers contra Arasatuba Touros E Comercial Alligators contra Botafogo Challengers Lembrando que essa vai ser uma partida histórica Pela primeira vez o Clássico Comefogo sendo disputado Em uma competição de futebol americano Portanto, desde já, sorte a equipe do Botafogo Challenges Disputando a Supercopa São Paulo adversos o o ou vous o o o o o o Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 menos a gente consiga dar uma resposta física e uma resposta técnica melhor do que demos em Campinas, para que a gente consiga fazer um bom resultado, um bom jogo aqui. Que passou, passou, estamos bem focados, sabemos o nosso objetivo na competição e estamos próximos disso, então foco total nessa partida contra o Ituano para dar o nosso melhor e com fé em Deus conquistar a vitória. A gente aceita as críticas mesmo, mas eu acho que cabe a nós buscar os três pontos, acho que às vezes não adianta fazer belíssimas partidas e não conquistar a vitória. Eu acho que para o Botafogo, para o nosso grupo, o que mais vale são os três pontos, é a vitória, então acho que independente de como tiver que ser a partida, se tiver que ser na raça, se der para ser na qualidade, eu acho que da maneira que for nós sabemos que nós precisamos dos três pontos, então o próprio jogo com a Penapolência aqui foi um jogo que evoluímos bastante, mostramos mais qualidade, fizemos dois gols e mesmo assim sabemos também que não foi brilhante, mas que na raça, no peito, na vontade nós conquistamos os três pontos, então acho que é assim que a gente tem que entrar a cada partida, como uma decisão, como uma final, para a gente poder levar o Botafogo à classificação. Portanto, boa sorte ao Pantera, torcedor botafoguense, você está mais do que convocado por apenas R$ 20,00, se você estiver uniformizado com a camisa do fogão, para garantir o seu lugar, o Botafogo tem que trazer mais torcedores, a nação botafoguense tem que comparecer em peso para apoiar o Pantera nessa partida contra o Ituano, venha, traga o seu amigo, traga a sua família e venha ajudar o Pantera a buscar mais uma vitória no Paulistão e Itaipá. Estamos chegando na reta final do Botafogo News de hoje, mas antes, um aviso, um recado importante para você já ver na sua tela a grande novidade que está por vir aqui no nosso departamento de comunicação do Pantera, hein? A partir de abril, a torcida do Botafogo Games vai desfrutar de mais uma grande novidade, a revista do Botafogo vai ser uma publicação trimestral que vai apresentar matérias especiais e exclusivas sobre o nosso Clube do Coração e toda a sua história. Fique ligado, pois em breve iremos trazer mais informações sobre a revista do Botafogo, mais uma super novidade do departamento de comunicação do Tricolor para a nossa nação botafoguense. Pessoal, obrigado pela audiência, de todos os nossos Botafogo News são apresentados às segundas-feiras e às quintas-feiras, sempre no canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com.br.tv Botafogo Oficial. Prometemos voltar na próxima quinta-feira à noite, sorte a Pantera na terça-feira contra o Ituano. Obrigado a todos pela audiência e até quinta-feira. E aí